Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper e antes de eu falar, quero só dar um recadinho pra vocês. Eu tô com o site, né, com os cursos excelentes, curso, né, da Lulamper, Costura Criativa. Quem tiver interesse, www.lulamper.com.br. Tá aqui também na tela e logo abaixo do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que vocês vão ter acesso. Visitem o site pra vocês conhecerem lá as peças, tá bom? Beijo, vamos lá. Hoje nós vamos fazer essa carteira. Ela é rápida, prática e muito útil. Olha. Espaço pra celular, espaço pra documento, pra dinheiro, pra moeda, tá? Uma peça muito útil. Então, vamos lá. Então, vamos precisar de duas peças dessa aqui, olha. Forro principal. Eu estruturei com a entretela média de tecido, mas vocês podem usar a manta R1. 30 por 22 centímetros. Duas peças. Essa aqui. 41 centímetros por 22. Também três peças. Estruturei com a entretela média de tecido. Tô usando a tricoline, tá? O tricoline. Olha. Essa peça aqui, que é a maior, eu arredondei. Quem não quiser arredondar, faz ela quadradinha mesmo, tá bom? Mas aqui eu só fiz desde uma arredondadinha bem básica. Vamos precisar de um zíper de 15 centímetros. Então, vamos lá. Vamos... Olha, já encontrei o meio, meio, esse lado aqui também. Encontrei o meio e o meio. É o do lado reto, tá? Esse aqui, o lado arredondado, não precisa. Então, vamos lá. Vamos dobrar o zíper. Bem nesse cantinho aqui, fazia a dobra, olha, um pouquinho acima. Aonde fica a trava do zíper, tá? Vamos colocar aqui, ó. O direito tá pra cima e vamos colocar o cursor pra baixo. Tô posicionando meio com meio, tá? Vamos virar aqui, ó. Esse aqui pra cima. Do lado do avesso que a gente vira. Esse outro lado aqui também. Do lado do avesso. Vou posicionar o forro. Também já coloquei aqui o meio. Vou posicionar aqui. Vou passar uma costura com o pezinho de zíper. Vou desvirar. Passei a costura com o pezinho de zíper. Vou desvirar. E vou passar uma costurinha. Rebatendo esse zíper. Exatamente nessa... A costura vai ser na região de tá posicionado o zíper. Tá? Vem daqui até aqui, ok? Ficou assim. Agora, eu vou fazer isso. Vou desvirar. Vou passar uma costura, pezinho de máquina, em toda a volta. Vou deixar uma abertura aqui embaixo. Vou deixar uma abertura de nove centímetros. Passar um pezinho de máquina. Aí, vou desvirar. Depois que eu desvirei, eu vou colocar, posicionar essa outra peça. Olha, o lado reto. Vou colocar aqui. Bem na marcação. Deixa eu posicionar assim. Tô botando aqui na... Na marcação que eu fiz. Vou virar essa parte aqui. Pra cima. Tem que ficar na mesma posição desse outro lado que eu virei. Virar esse outro lado aqui também. Sempre observando que tem que ficar alinhado isso aqui, tá? E vou colocar um alfinete. Pronto. Pegar o forro. Direito com direito. Posicionar aqui. Né? E vou passar um pezinho de zíper. Vou desvirar. Fazer igual o outro lado. Passar uma costurinha. Prendendo o zíper. Só o zíper. Nessa região aqui. Do zíper. Tá? Aí eu vou desvirar novamente. E vou mostrar pra vocês depois. Como eu vou fazer. Deixa eu só fazer essa parte aqui agora. Que é muito simples. Então, ficou assim. Aqui tá o... A abertura, né? Eu já passei bem a ferro. Já posicionei o zíper na outra parte. Tá aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Vou fazer isso aqui. Desvirar. Desvirar. Vou prender essa parte pra cá. Porque eu vou ter que costurar, né? Depois a gente passa a ferro novamente. Fazendo isso aqui apenas pra costurar as laterais, gente. Tá? Pra não... Quando costurar, não pegar essa parte aqui. Aí eu vou fazer isso. Costurar todas essas laterais aqui com o prézinho de máquina. Voltar. Deixar uma abertura nessa lateral. Aqui eu vou deixar uma abertura maior. Deixar uma abertura aqui de 12 centímetros. Então, vamos lá. Pezinho de máquina sempre, tá, gente? Deixar uma abertura aqui de 12 centímetros. Olha, costurei. Deixei a abertura na lateral, olha. Ficou assim. Tá? Agora, vamos desvirar. Já tirei os alfinetes. Ah, lembrando que toda costura, né? Que tiver essa curvatura. Qualquer curvatura tem que colocar... Fazer os piques, tá? E aqui eu também cortei esses cantinhos. Ficou assim. Aí tem que passar bem a ferro. Então, já passei a ferro. Tá? Agora, vamos fazer isso aqui. Observe que tá as duas partes pro lado direito. Vamos dobrar. E vamos medir bem aonde termina o zíper, tá? Do início ao fim. Medir 10 centímetros daqui pra baixo. Aqui também, 10 centímetros. E vamos juntar. Deixa eu colocar aqui mais do cantinho, que é pra ficar bem certinho. Aí, vamos passar uma costura. Eu vou passar essa costura, tá? É reta. Por cima desse risco que eu fiz. Ok? Gente, só corrigindo. Que eu falei que é 10 centímetros de altura. Vamos colocar 8 centímetros só. Porque é uma região em que vai colocar só umas moedinhas mesmo e um dinheirinho. Então, não tem necessidade de fazer tão... Pronto. Isso aqui, quando lava depois, isso sai. Pronto. Agora sim. Eu vou passar essa costura. Passei a costura. Ficou assim. Laterais. Agora, vamos fazer isso aqui. Passar uma costurinha pra fechar essa abertura. Passa só aqui nessa região. Tá? Passou essa costurinha, aí vem pra cá. Junta essas duas partes. E passa uma costura até embaixo. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. A mesma coisa desse outro lado. Vamos lá? Primeiro, fazer a costurinha, né? Dessa parte de baixo. Pra fechar a abertura. Passei a costurinha nas laterais. Fica assim, ó. Aqui eu fechei, né? Olha, essas costurinhas, é costurinha rente, tá? Não é pezinho de máquina. Agora, vamos fazer isso aqui. Essa abertura tá aqui desse lado, nessa lateral. Vamos fazer isso. O zíper tá aqui. Vamos fazer isso agora assim. Vamos passar uma costura por cima, em toda a volta. E terminar aqui. Observe onde é que eu tô dobrando, olha. Nessa parte. Ok? Pronto. Aí, vamos começar aqui, olha. Tô pegando todas essas partes. Retrocesso. Continua. E passa em toda a volta. Ok? Eu vou fazer isso agora. Então. Olha, a carteira tá pronta. Super fácil de fazer, né? E muito útil. Aqui, coloca as moedinhas, dinheiro. Aqui, essa parte. Aqui, olha. Coloca celular. E muito mais coisas. Olha. Tem espaço suficiente. Ok? Eu já coloquei aqui o botão de pressão. Quem não quiser botar o botão de pressão. Antes de posicionar essa peça aqui. Né? Tem que colocar o velcro. Tá? Pronto. Mais uma peça pronta pra vocês. Lembrando que nós temos o grupo Lulamper Moldes, né? Quem tiver interesse em participar do grupo, se inscreva no meu canal. Logo aqui abaixo tá o link. Pede participação que eu aprovo com muito prazer. Grande beijo e até o próximo vídeo. Pertinho. Tchau. Obrigado.